Como os irmãos vão reparar, é uma passagem bastante conhecida, fala de Jesus, é bom que a passagem fale de Jesus, mas fala de duas senhoras. Então, Lucas 10, e vamos começar no versículo 38. Diz assim, E acontece que aí, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajuda. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e é fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Como eu estava a dizer, é uma passagem muito conhecida, Os irmãos provavelmente já ouviram esta passagem várias vezes. Eu queria simplesmente falar algo que se transmitiu a mim de novo. E eu quero partilhar com os irmãos. Amém? Então, aqui nesta passagem, o que é que nós vimos? Começamos a ver que Marta foi uma anfitriã. Ou seja, ela recebeu na casa dela, a pessoa, o Senhor Jesus. Diz-nos que ela tinha uma irmã. Pelos vícios, ela convidou a irmã lá à casa. Era para ajudar. Não lhe correu como ela pensou. Diz que Maria, o que é que ela fez? Ficou aos pés de Jesus. É interessante dizer que ela ficou aos pés de Jesus, mas não era sozinha. Ela foi uma das pessoas que ficou aos pés de Jesus. Isto está a entender? Realmente aquilo se tratava de um grande evento. Ela não só tinha Jesus em sua casa, como tinha pessoas convidadas para ver Jesus. Naquele tempo não dava para Jesus passar despercebido. Então, se ele estava em casa de Marta, com certeza várias pessoas estavam lá para ouvir Jesus. E uma delas foi a Maria. Depois nós vimos que a Marta estava com alguns problemas ali. A palavra de Deus, antes de Jesus falar mesmo, já diz que ela andava distraída. Com muitos serviços. Interessante, não é? Ou seja, ela estava lá com a pessoa de Jesus na casa dela, mas ela andava distraída. E depois, Jesus próprio fala com ela, não é? Quando ela aborda Jesus, Ah, não se dá aqui. Estava incomodado com a irmã não estar a ajudar. Jesus disse. Uma resposta que ela se calhar não estava à espera. De certeza, para ela ter abordado Jesus, não era a resposta que ela estava à espera. E Jesus disse que ela, então, andava ansiosa e afadigada. E ela estava a falar da irmã, da Maria, mas a Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, na realidade escolheu fazer a melhor coisa. A coisa certa, conforme dizem as Escrituras. E Jesus acrescenta que essa parte jamais lhe será tirada. Amém? Estou a seguir a história, é só rever aqui a história. Isso fala-nos de uma coisa muito interessante que aconteceu à Marta. A Marta, de facto, tinha a pessoa de Jesus na casa dela, mas não estava, na sua boa intenção, estava a querer servir Jesus, mas não estava a dedicar tempo nenhum para, de facto, estar com Ele. Isso fala-nos da nossa preocupação. Quantos de nós queremos tanto agradar a Deus e fazer coisas para Deus, e às vezes, se calhar, esquecemos é de estar mesmo com Ele. Tirar tempo para ouvir dEle, tirar tempo para ler e meditar na Sua Palavra. E depois damos connosco, envolvidos, com as nossas preocupações, com os nossos afazeres, e às vezes até coisas que nós estamos a querer fazer para Deus, é motivo de distração. Eu tenho aqui algumas frases de alguém que disse que a preocupação é uma arma do inimigo. É como se fosse um ladrão que rouba a alegria de Deus. Isto faz pensar. A preocupação rouba a alegria de Deus. E Deus quer que nós experimentamos alegria a cada dia. Diga comigo. Deus quer dar-me alegria a cada dia. Todos os dias. Ou seja, o desejo de Deus para nós é que a cada dia nós possamos viver, de facto, felizes. Dia após dia após dia. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando Deus prepara um dia para nós, quando Deus antecipa um dia para nós, Deus quer, de facto, o melhor para nós. Amém? Ele prepara o dia para nós a pensar, este é o meu filho amado, então eu vou preparar uma coisa boa, vou preparar bênçãos para este dia. E é importante nós estarmos conscientes disso, porque às vezes acordamos e começamos a olhar para a preocupação. Alguém disse que nós temos dois motivos pelo qual nos preocupamos. Um deles é porque ainda não conseguimos aquilo que precisamos. Então andamos sempre preocupados. Ah, eu precisava daquilo que ainda não conseguia chegar lá. E andamos... Porque andamos na ansiedade de conseguir chegar lá. O outro tem a ver com a perda. Ou seja, perdemos alguma coisa que tínhamos, então isso faz-nos... Tira-nos o descanso, causa-nos a ansiedade. Também há outras pessoas que dizem... Também há outros dois motivos pelo qual as pessoas andam preocupadas. Por tudo e por nada. Então, por tudo e por nada, há pessoas que se preocupam. E eu quero que os irmãos notem aqui algo muito importante. O grande objetivo de Jesus estar na casa de Marta era para poder ter comunhão com ela. E quando nós colocamos isto na nossa vida, quando Jesus vem à nossa vida, aquilo que realmente está no desejo de Deus, no coração de Deus, é quando Jesus vem à nossa vida, é para que nós possamos ter comunhão com ela. O serviço, mesmo depois do pecado, o homem sempre esteve lá. O fazer coisas sempre esteve lá. Mas nós temos de entender que nesta nova aliança, uma aliança que é feita dentro daquilo que Deus fez, que foi enviar o seu filho, foi selado pelo sangue de Cristo e nós fomos tornados novas criaturas, nós somos agora filhos de Deus. Então, nesta aliança, acontece algo diferente, algo novo. Aquilo que nos separava antes de Deus, já não separa mais. Então, nós podemos ter, de facto, acesso direito ao nosso Deus e é isso que é restaurado. Quando Adão andava no jardim, Deus ia ter com ele e eles tinham comunhão, certo? Adão pecou, o homem ficou separado de Deus. Jesus veio para restaurar isso, restaurar a unidade entre Deus e o homem. Não foi para restaurar o que fazemos ou deixamos de fazer. E aqui leva-me a outra coisa que eu quero partilhar com os irmãos, tem a ver com a passagem que nós conhecemos também muito bem de Mateus 6. Mateus 6 começa no versículo 19 logo a dizer para nós não juntarmos tesouros no céu, na terra, desculpem, e no céu. Onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Isso começa logo a falar do nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Está em ter comunhão com Deus ou está em fazer alguma coisa para Deus? Quer dizer, a comunhão deve anteceder o fazer. Aliás, isso é uma boa forma de nós nos garantirmos que quando vamos fazer, porque tivemos comunhão com Ele, mais facilmente fazemos as coisas dentro da sua vontade, debaixo da sua direção. Amém? O que eu queria também salientar nesta passagem de Mateus, todos nós conhecemos, é que durante esta passagem, por três vezes, Jesus diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Uau! Eu gosto da expressão não andar ansiosos por coisa alguma. Alguém aqui nesta manhã que anda ansioso por alguma coisa, por muito pequenino que seja, anda ansioso por alguma... Então, olha, esta palavra é para si e é para mim não, pai. Por coisa alguma. Uau! E não disse só uma vez, disse várias vezes, inclusive Jesus chega a uma altura e diz assim, olha, essa coisa de andar preocupado, isso é o comportamento do mundo. Isso é um comportamento da velha natureza. Nós, vocês agora são filhos de Deus, nós, vocês agora são meus filhos. Então, vamos dizer assim, vocês não se identificam mais com isso, com andar preocupados. Isso é o que o mundo faz. Mas agora, Jesus mora em nós, Ele vive em nós, as coisas velhas já passaram. A nossa natureza, a nossa nova natureza, é uma natureza divina. dentro do plano de Deus. E depois Ele diz, buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E há, para mim, quando estava a ler esta passagem, que eu leio várias vezes, os irmãos com certeza leem várias vezes, começam-me a fazer este clique, pensar, buscar primeiro o Reino de Deus, não andar ansiosos. Eu comecei a fazer, buscar primeiro o Reino de Deus, ou andar ansioso. Buscar primeiro o Reino de Deus, andar ansioso. e comecei a perceber, sabem, buscar primeiro o Reino de Deus, está a ir numa direção, andar ansioso, está a levar noutra direção. Então, quando nós buscamos primeiro o Reino de Deus, nós estamos, de facto, a pôr de lado a preocupação para poder buscar primeiro o Reino de Deus. Se nós andamos preocupados, estamos a ir na direção errada. Estão a entender? Então, quando nós buscamos primeiro o Reino de Deus, há outra coisa que acontece. Aquilo que preocupa o homem, que não conhece a Deus, aqueles que têm motivos pelo qual devem andar preocupados, diz que nos é acrescentado. As coisas que preocupam os homens, que não nos deviam preocupar a nós, quando nós buscamos primeiro o Reino de Deus, é-nos acrescentado. Eu tenho esta imagem na minha mente, quando hoje olho e penso em buscar primeiro o Reino de Deus. Como eu falei inicialmente, buscar primeiro o Reino de Deus tem a ver com procurar comunhão com Ele. E depois tem a ver com entender algo fantástico. Jesus, quando ensina a orar, Ele diz outra coisa muito interessante. Diz que seja feita a vontade aqui na Terra, como ela já está feita no Céu. Então isto diz-me a mim, quando eu busco primeiro o Reino de Deus, na realidade eu estou a buscar a vontade perfeita de Deus. E vejam bem, é de facto a minha responsabilidade, à medida que eu faço isso, eu não só estou a atrair a vontade de Deus para mim, mas como estou a atrair a vontade de Deus à Terra. Então, confias de Deus, a nossa busca pelo Reino de Deus, colocas-nos numa situação muito importante enquanto corpo de Cristo. Porque de facto somos nós que temos essa capacidade de atrair o Reino de Deus à Terra, para que Ele possa ser implantado. E como nós estávamos a falar inicialmente, Deus a cada dia tem coisas boas. Então se Ele tem coisas boas, quando nós buscamos, nós sabemos que vamos encontrar coisas boas. Amém? Ainda avançando, Marta estava ocupada a servir. E algo interessante aconteceu. Ela estava a servir e ela ficou aborrecida. Vocês não sentem que ela ficou um bocadinho aborrecida? Imaginem a situação. Está toda a gente lá em casa, Jesus está a falar para os convidados, porque estava toda a gente a ouvir. Jesus e ela, a anfitriã. Desculpem. Peço a atenção. Vocês estão a conseguir ver a Marta a fazer. Peço a vossa atenção. Muito bem-vindos aqui na minha casa. Isto não é nada pessoal contra os convidados. Também não é para o Senhor Jesus, mas eu tenho de dirigir a Ele agora. Estou aqui com uma coisa que estava a pôr a cabeça em água. E depois começou a abordar Jesus. E se ela estivesse, de facto, a servir feliz, será que lhe incomodava assim tanto que a irmã estivesse aos pés de Jesus? Porque quando nós servimos felizes, certos, que estamos a fazer a coisa certa, o nosso coração é este de alegria, a gente não precisa estar a olhar para o nosso irmão do lado e dizer, Oh, eu esforço-me tanto para conseguir a atenção de Jesus e aquele irmão parece que não faz nada. Tem a atenção de Jesus o tempo todo. E depois, em vez de nos dirigirmos a Deus para ter comunhão com Ele, dirigimos a Deus para nos queixarmos do nosso irmão. Vocês estão a ver, não estão? Estão aqui a ver a situação embaraçosa em que ela se colocou. Então, isto só mostra que ela estava a querer agradar tanto a Jesus por Ele estar ali. Uau! Ele está em minha casa. O que é que eu vou... E depois as senhoras, irmãos, já sabem como é que são as senhoras, não é? Tem um convidado ilustre lá em casa. Aquilo... Os maridos, nesse dia, ficam todos aprumadinhos. Eu digo por umadinhos para dizer uns paus mandados. Porque isso não se diz. Nesses dias, elas... Se elas já mandam na cozinha, estão naquele dia, elas mandam lá, mandam tudo. Os maridos, nesse dia, já sabem. Opa, temos cá convidados. Ela é que manda hoje. No sincri... É só comigo que acontece, não é? Mas ela estava a falhar, de facto, do que era mais importante. Isso faz-me lembrar alguns preconceitos que eu criei também ao longo da minha vida cristã. Ela queria tanto ter a atenção de Jesus, agradar a Jesus, e ela estava a falhar completamente no propósito de Jesus estar ali. Jesus não estava preocupado em que ela o servisse? Jesus não estava ali para, no fim, dizer... Estás aprovada. Serviste-me tão bem. Esforçaste-te tanto. O teu esforço é recompensado agora, porque eu gostei do serviço que me prestaste. Foste tão hospitaleira. Muito obrigado. Se Jesus fizesse, de facto, isso, ela, se calhar, ficava a ganhar o dia. Mas perdia a unção. E, às vezes, nós comportamos um bocadinho com isso. Parece que queremos ganhar o dia. E esquecemos da presença de Deus onde nós podemos adquirir a unção. Eu ia dizer que há uns anos atrás, eu tinha... Miúdo... Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa e depois tenho de começar aqui a ressalvar as coisas, por a mantinha, não é? Há uns anos atrás, eu não quero dizer que foi há muitos anos, porque eu ainda sou novo. Mas quando eu era novo, quando começou a surgir aquelas coisas da discoteca, e crente pode ir à discoteca, o crente não pode ir à discoteca, eu ouvi muita coisa, não é? Eu ouvi muito ensino à volta da discoteca. Graças a Deus que não apanhei o ensino acerca da bateria, não é? A bateria na igreja. Quer dizer, há uns anos atrás, era impensável. Precisávamos de dizer uns quantos Pai Nossos fosse preciso. Bom, avançado. Então, por causa disso das discotecas, ouvi muito o ensino. Eu fiquei com uma ideia que eu depois comecei a generalizar. Dei comida a generalizar para muita coisa. Então, não sei se os irmãos vão identificar um bocadinho com isto. Eu vou já ressalvar, ah? O que é que o pastor Carlos pensa da discoteca? Eu penso mesmo que penso de qualquer outro sítio. Em que se uma pessoa vai, e o espírito que está lá é contrário ao espírito de Deus, muito provavelmente não é o melhor sítio para estar. E vou ficar por aqui que eu não quero estar a falar de discotecas agora. Então, cabe a cada um discernir o espírito que está nos lugares em que nós vamos. Não é só a discoteca. Qualquer outro lugar em que o espírito é contrário, nós não devemos pactuar com isso. E eu esqueci, mas está a ser gravado, não é? Pois ficou gravado. Bom, eu ganhei esta ideia de um filho de Deus que quisesse ir à discoteca, não é? Chegava ali e ia com os anjos, os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor, não é? Para nos protegerem, estão sempre connosco. Então chegavam ali à porta da discoteca e o que é que acontecia? A pessoa pisava ao risco e os anjinhos ficavam do lado de fora. Os irmãos nunca tiveram esse tipo de ensino ou pelo menos ensino que os fizesse pensar dessa forma. Então os anjinhos ficavam do lado de fora porque eles são luz, não se podiam misturar com as trevas e o crente que entrava lá dentro de repente estava despido da glória de Deus. Estava indefeso, sem a proteção dos anjos e eu era muito trágico. pensava logo então se ele morresse naquele momento o que é que acontecia? Ele para o inferno, logo. Então estava completamente desprotegido consciente que não devia ter entrado ali dentro, não é? Saber que os anjos ficaram à porta. Estava por conta própria. Completamente em rebelião a Deus. Então entrava lá dentro e se lhe acontecesse uma fatalidade o que é que acontecia? Lá ele para o inferno. Porquê? Porque foi rebelde até ao fim. Ele sabia que sabia que sabia. Graças a Deus por nós. Por nós, não é? Quando nós já sabemos alguma coisa da parte de Deus nós sabemos que nunca mais voltamos a fazer, não é? Ou seja, nós nunca fizemos nada errado mesmo voluntariamente, só num dia. Somos todos tão espirituais, não é? Às vezes a gente sabe que deve buscar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e buscá-la todos os dias. Ah sim, isto eu estou a olhar para uma igreja que de certeza toda a gente lê pelo menos a palavra de Deus pelo menos uma hora por dia. Para se sentir aceito pelo nosso Deus. Hoje já cumpri. Já estive na presença de Deus. Já estou aceito hoje. Hoje estou aceito por Deus. Se um dia corre mal, é pá, hoje Deus Oh, Deus perdoa-me porque hoje não estive à altura de me comportar como um filho. E tínhamos-nos a arrepender com medo. Estarmos em pecado. E se tivéssemos uma fatalidade? Ia para o inferno. Eu literalmente pensava isso. Olha, se eu hoje tiver um pensamento errado e andar com as ideias erradas se eu morreria? Eu era jovem. Isto... Eu era um adolescente, irmãos. Isto funciona de maneira diferente quando você é adolescente. Pensar, eu sou tão novo, eu não posso ter estes pensamentos. Eu não posso... E tornava-se um serviço, um fazer a vontade de Deus com base em medo. Puro e simplesmente medo de consequências por causa de que estamos a fazer alguma coisa errada. Isto era por medo, não era por amor. E nós aprendemos isto. Eu, pelo menos, aprendi isto nos bancos da igreja. A intenção não era essa. Atenção, estou a ressalvar. A intenção não seria essa, mas era o que causava na minha vida. Marta estava a comportar-se como alguém que queria a aprovação. E nós, às vezes, comportamos como alguém que precisa de aprovação. E o que eu queria dizer ainda esta manhã, que é muito mais do que querer agradar como Marta agradou, ou quis agradar, é muito mais do que ter as boas intenções de fazer alguma coisa para sermos aceitos. Isto tem a ver com o sentimento nosso, que nós temos de aprender a gerir. Nós já fomos aceitos. Nós não fazemos nada para nos tornarmos aceitos. Não há nada que nós possamos fazer para que ele olhe para nós de forma diferente. Tudo aquilo que ele espera de nós é que possamos estar tempo com ele. E aprender com ele. Porque é a comunhão que traz o relacionamento. É no conhecermos uns aos outros que nós realmente alimentamos o amor. Certo? Quem são as pessoas que nós amamos mais? Não são as pessoas com quem nós despendemos tempo, com quem nós dedicamos tempo, com quem nós contactamos mais. O mesmo acontece em relação ao nosso Deus. E isso coloca em nós, quando depois nós vamos fazer alguma coisa, fazemos realmente com uma nova atitude. Nós fazemos, de facto, por amor. E não com medo de consequências. Eu vou dar um exemplo. Eu espero, nesta manhã, não chocar ninguém com isto. Eu não vou chocar ninguém. Eu nunca faço essas coisas. Nós estamos a falar, nós somos filhos de Deus e nós termos uma nova natureza. O irmão está aqui e sabe que é filho de Deus? Amém? Alguns parecem que estão na dúvida. Mas deve ter sido a mensagem de hoje. Hoje alguns irmãos ficaram na dúvida. Opa! A mensagem de hoje eu já estou na dúvida. Nós somos filhos de Deus. Imaginem o caso de um pai e um filho que se desentendem. E o pai até se pode virar para o filho e dizer assim, meu filho tu és um filho mau não fazes nada daquilo que eu te digo e porque tens sido intolerante às coisas que eu te tentei ensinar eu vou fazer uma coisa vou-te dizer dar e a partir de hoje já não és mais meu filho. Agora, no natural o pai até pode realmente dizer dar o filho esse pai até pode no coração dele dizer ah, não o vês mais como filho mas a genética continua como pai e filho a genética não mudou a palavra de Deus diz-nos que nós sendo maus nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quanto mais o nosso Deus o que eu estou a querer dizer é que Deus não é um pai mau e agora eu pergunto se alguém que realmente olha alguém que realmente é filho de Deus não estou a dizer alguém que é crente muito cuidado alguém que realmente é filho de Deus vocês acham que essa pessoa se faz algum disparate Deus vai chegar ao ponto do deserdar ou deixá-lo deciderar filho agora é que se alguém está em Cristo nova criatura é a nossa genética muda nesse momento e nós temos de olha temos de renovar a nossa mente constantemente a relação a isso nós não podemos mais compararmos ou semelharmos com aqueles que não conhecem Cristo porque realmente em nós foi colocada uma nova natureza obviamente que nós precisamos de buscar o pai buscar primeiro o reino de Deus para que nós possamos andar dentro dos seus princípios e os seus princípios são fantásticos porque não só servem para atrair bênção à nossa vida pois não se esqueçam buscar primeiro o reino de Deus é diferente do que andar preocupado com os afazeres com o que vestir com o que comer com o que beber os irmãos chegaram todos lá eles estão todos comigo amém eu tinha dito no início como é que as pessoas andam preocupadas por tudo e por nada é o tudo e o nada e agora queria falar do centro vamos deixar os extremos o tudo e o nada vamos arranjar o centro ok e esta é a grande questão para nós hoje como filhos de Deus como filhos de Deus Jesus é o centro ou eu sou o centro obviamente que isto não é para os irmãos levantarem a mão e dizerem agora não Jesus é o centro não é isso se tem portado mal ponha-se bem está bem tem um pai que ainda assim o ama amém e é esta a reflexão que eu queria ter com os irmãos nesta manhã onde é que está de facto Jesus na nossa vida ele está ao pé de nós todos os dias mas nós realmente estamos a cuidar de estar com ele fortalecer o nosso relacionamento com ele ou andamos a servi-lo e andamos à volta dele e aquilo que ele diz passamos completamente ao lado porque andamos tão atarefados a servir a Deus ah eu sou um filho de Deus eu sirvo com tudo com tudo o que eu posso fazer eu sirvo tanto no meu dia a dia eu procuro dar testemunho irmãos tudo isto são coisas boas eu não estou a falar contra contra essas coisas estou a dizer que é preciso é impertível é o principal aquilo que foi restaurado em nós é a comunhão e nós hoje temos acesso nós podemos de facto estar com o nosso Senhor Jesus e o resto vem tudo por acréscimo amém amém vou ficar por aqui